A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BASIL Vai nevar e Sous-titrage Société Radio-Canada Não é, não é? Não é isso. So that you keep them warm, said you look itch. Acompanha! Karen, Karen, I was saying to Chris, the girl that's got a car now, did you see herself yesterday? How are you? I think it's whatever. O que é isso? Não tem um pouco de água Eu acho que hoje ela está tão relaxada Muito 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 bem 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 O que você está gostando Muito bem E elas estão com bebida ainda E elas estão com um palco de bebida Gente, que loucura Olha ali agora Obrigada 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 Se ela filmou todo mundo, a gente tem que ter esse vídeo É, eu pedi pra ela já Pediu? Eu já adicionei ela no Instagram Ah, beleza? Não foi rápido Não, ela me adicionou na fila já Ah, mas o cara fala não Foi me de boa Foi me de boa Não foi? Foi me de boa Foi me na hora que eu perguntei Acho que eu estraguei Coitado É, eu andei e ele perguntou Tchau